Zanini, a loja da cidade é fácil estacionar, fácil comprar e fácil pagar, estacionamento para 140 carros. Fácil de comprar por quê? Porque você chega aqui, a loja já é setorizadinha, você já vai direto onde você quer e fácil de pagar porque o parcelamento tem até 10 vezes sem juros nos cartões. Falando nisso, vamos de oferta? Sabe aquela cafeteira que você tanto queria? Cafeteira Três Corações Pop Plus apenas 10 vezes de R$19,90. É pra correr, pra garantir a sua, viu? Agora tem uma oferta também de vaporizador vertical. Sabe aquele que você desamassa a roupa no cabide mesmo? Você pode também com ele higienizar sofá, cortina, tapete apenas 10 vezes de R$18,90. Agora, pipoca gostosa mesmo é pipoca de panela, né? Dá só uma olhada nessa oferta. Pipoqueira pra você apenas R$89,90. E olha, vai fazer aquele dinheirinho extra agora na Páscoa. Que tal uma balança de precisão? Você precisa, né? E você vai encontrar aqui. Vem buscar a sua. A vista apenas R$29,90. Lembrando que você pode fazer a sua lista de casamento aqui na Zanini, a compra é online, super prático pros seus convidados. Dá pra você fazer também a lista de chá bar, a loja é completíssima, vale muito a pena. Tem Zanini, além da matriz aqui onde eu estou, em Santa Bárbara do Oeste, no Tivoli Shopping, em Piracicaba, em Limeira. E essa loja aqui, que é a matriz da Antônio Lobo 615, fica aberta de domingo de 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Zanini, a loja da cidade. Vem! Tão, tchau! Tchau! Tchau!